Falou de putaria, logo lembrei do DJ Léozinho E falando nisso, solta a putaria, tá? Hoje o baile tá lotado, eu vou te falar, mulher Eu vou ter que te comer em pé Não é sempre que putaria, né? É o Vucu Vucu, é o Vucu Vucu, Tô de copo na mão fumando um baseado Vem sarrando que eu te catuco É o Vucu Vucu, é o Vucu Vucu Tô de copo na mão fumando um baseado Vem sarrando que eu te catuco Não dá pra passar aqui, aqui não dá pra passar Não dá pra passar aqui, aqui não dá pra passar Eu vou ter que te sarrar, eu vou ter que encostar Eu vou ter que empurrar, na tua chota penetrar Eu vou ter que te sarrar, eu vou ter que encostar Eu vou ter que empurrar, na tua chota penetrar Ela já tá sem limite, as amigas acompanhando Ela já tá sem limite, o Leozinho tá tocando É só xeréca que desce, desce É só xeréca jogando, jogando É só xeréca que desce, desce É só xeréca jogando, jogando Então olha pra cá, Leozinho tá te chamando Essa xareca que desce, desce Essa xareca jogando, jogando Essa xareca que desce, desce, desce Desce e desce, vai Falou de putaria Logo lembrei do DJ Leozinho E falando nisso, solta a putaria, tá? Vai é funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito